Olá, boa tarde. Eu sou o Leonardo Diniz, gerente de expansão comercial do Grupo Cicis e estamos aqui mais uma vez no CBGD prestigiando esse evento maravilhoso que desenvolve o setor de energia solar no Brasil. Estamos aqui em Fortaleza dessa vez e faremos uma palestra amanhã aqui considerando esse dinamismo do mercado e levando em consideração que as empresas precisam se preparar nessa questão de novos modelos de negócio. O mercado é dinâmico, demanda muito conhecimento e agora a gente acredita que as empresas precisam se planejar de uma forma diferente. Até aqui rompemos todas as dificuldades no peito, mas agora as empresas precisam se capacitar para se prepararem para que consigam pensar de forma, entre aspas, fora da caixa para que os negócios realmente comecem a acontecer numa escala de maior potência. Então isso passa por um modelo jurídico, a atenção jurídica aos modelos que estão sendo criados, definir realmente qual é o modelo de aplicação desse negócio, mas antes disso a gente tem que fazer o básico, que eu acho que é o trivial, que é se planejar de forma adequada, se organizando por nicho de mercado, por território e tudo mais, focando naquilo que ele acredita que vai ser um bom negócio para ele. Acho que essa ideia de a gente bater um papo nesse sentido é bem interessante, acho que pode ser interessante até para clientes finais que vêm aqui buscar uma solução através de parceiros nossos. Lembrando que a Assis hoje é a maior provedora de soluções de energia solar fotovoltaica no Brasil e estamos aqui para comemorar o nosso quarto título consecutivo nesse segmento. Muito obrigado aí, espero que vocês prestigiem mais um dia amanhã do CBGD aqui em Fortaleza. Tchau. 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 Tchau.